Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Poderá Vladimir Putin ser derrubado? A 18 de março, Vladimir Putin aparecia num estádio apinhado em Moscou. Putin celebrava a vitória no referendo organizado por Moscou e que deu um ar de legalidade à anexação da Crimeia em 2014. Ao mesmo tempo que milhares de pessoas agitavam as bandeiras num estádio cheio, outros corriam para comprar bens essenciais. As vendas de medicamentos como antidepressivos, comprimidos para dormir ou contraceptivos dispararam na Rússia com medo da escassez e da crise económica. Perto de 60% dos russos apoiaram a Operação Especial, assim chama Vladimir Putin à Guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, há protestos nas ruas reprimidos com violência e notícias de desconforto entre alguns elementos das Forças Armadas e do Kremlin. Poderá Vladimir Putin ser derrubado? Hoje vou conversar com a professora Raquel Freire. É investigadora no Centro de Estudos Sociais e professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e dá particular atenção à Rússia e ao período pós-soviético. Bem-vinda, Raquel Freire. Obrigada. Professora, Vladimir Putin pode ficar no poder até 2036. Como é que o presidente russo conseguiu blindar o poder desta forma, tendo em conta até os 22 anos que já leva no poder? Vem para a rama dos governos russos, para a rama da Constituição da Rússia, vão ser resolvido. Na prática, Putin foi um presidente que conseguiu, ao longo dos anos, desde 2000, quando chega ao poder até aos dias de hoje, conseguiu alterar, de alguma forma, aquilo que é poder da Rússia, a leitura que fazemos da Rússia em termos do seu estatuto internacional. E, portanto, no fundo, Putin é reconhecido como o líder que foi capaz de, novamente, trazer a Rússia para a cena internacional enquanto uma grande potência. E, portanto, em termos do seu crescimento económico, da forma como criou condições para que a população russa tivesse, de facto, melhorias significativas na sua qualidade de vida. E, portanto, ele conseguiu, de alguma forma, angariar uma grande popularidade. Obviamente que houve elementos como as guerras na Tchecénia, depois a intervenção na Geórgia em 2008, mesmo a anexação da Crimea em 2014, foram momentos onde nós conseguimos ver, claramente, que há um reforço do seu poder e que há uma leitura, enfim, de que a forma como governa a Rússia é favorável à promoção dos seus interesses e, portanto, à sua afirmação. Há aqui também toda uma narrativa que acompanha esta política do quotidiano e que também tem efeitos internacionais de contra-hegemonia em relação aos Estados Unidos e, numa lógica identitária e de contrapeso, digamos assim, ao Ocidente e, de alguma forma, a uma civilização mais decadente e, portanto, o sublinhar dos valores conservadores na Rússia também acaba por ajudar, digamos assim, a contextualizar e a agregar o seu poder e a sua forma de estar na política. E Putin tem com ele uma espécie de corte no Kremlin ou são poucos homens escolhidos a dedo? O Kremlin é uma entidade bastante heterogénea. Geralmente até costumamos, de forma simplificada, falar num grupo mais liberal e num grupo mais conservador, na altura até se identificava Medvedev como mais ligado à aula mais liberal, mais reformista e Putin representando a aula mais conservadora, digamos assim. E, portanto, Putin tem tido e cada vez mais um cuidado muito claro em termos da forma como mantém o seu círculo próximo e que, claramente, é um círculo cada vez mais restrito. E, portanto, é evidente, alguns nomes são evidentes, Patroshev tem sido um dos aliados mais próximos de Vladimir Putin, atualmente o presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Bortiknov, também o chefe dos serviços de segurança, é também uma peça fundamental no Kremlin e no apoio a Vladimir Putin, bem como o chefe da SVR, da Agência de Intelligence Externa, assim sim pudermos dizer. E depois temos, claramente, eu sublinharia aqui talvez Shoigu e Lavrov, não é? Os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, que têm sido bastante fiéis e leais a Vladimir Putin e que se vão mantendo, digamos assim, neste círculo mais próximo de apoio e de aconselhamento. E qual é a importância dos oligarcas na manutenção de Putin na presidência? Os oligarcas desempenham um papel interessante, no sentido em que, quando Vladimir Putin chega ao poder, ele entende que tem que deixar muito claro aquilo que é o papel e o lugar dos oligarcas e aquilo que é o papel e o lugar da política, digamos assim, e da governação. E há um acordo tácito entre Vladimir Putin e os principais oligarcas, no sentido de que deve haver aqui uma clara divisão de competências e, portanto, há a recomendação de que não haja o envolvimento, ou uma tentativa de envolvimento dos oligarcas na política. No fundo, há claramente uma conivência e há uma acumulação de riqueza por parte destas pessoas que beneficiam, digamos assim, do próprio regime de Vladimir Putin. Ou seja, podem ganhar o dinheiro, mas não atacam. Exatamente. E houve tentativas nesse sentido. Khodorkovski foi um exemplo muito claro e, na realidade, a resposta foi uma resposta severa. E, portanto, foi desmantelada a Iucos, a sua companhia petrolífera. E, portanto, ele foi acusado de invasão fiscal e, entre outras, corrupção, enfim, entre outras acusações. Acabou por ser preso durante vários anos e tornou-se o exemplo de como não se deve cruzar esta linha. Tem sido interessante porque alguns oligarcas têm vindo a público dizer, exatamente, mostrar o seu descontentamento com a guerra. E incluem-se nestes alguns dos oligarcas considerados mais ricos na Rússia. Mas, na realidade, há aqui um efeito de pressão algo limitado. E, portanto, obviamente que os seus negócios estão a sofrer, em particular, com as sanções que o Ocidente impôs. Estão insatisfeitos, digamos assim, com esta situação de guerra que não é favorável aos seus negócios, mas a sua capacidade de pressão é, de alguma forma, limitada. Mas não deve ser totalmente descurada. E que tipo de controlo tem Vladimir Putin, por exemplo, das Forças Armadas, das Forças de Segurança, dos serviços de informações? Que tipo de controlo é que ele exerce? Naquilo que nós conseguimos perceber, exerce um enorme controlo. Portanto, temos os militares, o Exército é uma força profissional, que tem sido, de alguma forma, passiva em termos políticos. Ou seja, estão satisfeitos com a política de recursos, de investimento, de maior modernização que tem estado em curso e assumem-se, claramente, como os defensores da nação. E, portanto, para os exercícios de repressão interna, digamos assim, temos a Guarda Nacional, que é quem, por exemplo, agora quando assistimos às manifestações na rua e temos aquela contenção popular e repressão interna muito clara, são estas forças que entram em ação. E temos ainda vários serviços de segurança que não pertencem necessariamente às Forças Armadas ou à Guarda Nacional, mas que estão também muito bem preparados, também têm capacidade ao nível da intelligence, não é? Da informação. Estão bem armados e acabam por ser aqui grupos que também vão fazendo o controlo, digamos assim, das outras forças. Além, depois, do Serviço de Proteção Federal, digamos assim, que protege o Presidente Putin. Portanto, temos aqui uma congregação de diferentes forças que, de alguma forma, se autocontrolam e, claramente, Putin tem uma ascendência clara sobre estas diferentes forças. Na Netflix há uma série com o título Como Ser um Tirano. Inspirado por esta série e resumindo aquilo que ela nos transmite, há aqui vários pontos que encaixam naquilo que é a governação de Vladimir Putin. Deu poder económico a quem o ajuda a mandar no país, governa com mão de ferro, reprime a oposição de forma muito violenta, há censura e a informação que passa para o público distorce a realidade e alimenta a teoria de que há inimigos externos que querem o mal da Rússia, já aqui falou na Rússia como o grande contrapeso aos Estados Unidos. Bom, a lista é extensa. Putin cumpre quase todos os pontos previstos nesta série Como Ser um Tirano. Putin preparou bem o caminho para estar onde está a professora Raquel Freire. Parece-me evidente e parece-me que esta lista e todos os pontos que, na realidade, vai alinhavando, de facto, mostram isso mesmo. E, portanto, muito cuidado em quem tem próximo de si, como conversávamos há pouco, a questão da repressão, portanto, de evitar que haja movimentos de contestação ao regime, a própria revisão constitucional, que abriu aqui diferentes opções, dando até a possibilidade a Vladimir Putin de, eventualmente, não fazer os novos dois mandatos, ou fazê-los e, portanto, poder aqui optar. Aliás, a dada altura chegou-se a pensar que Putin poderia estar a preparar a sucessão e que não seria totalmente evidente que iria, enfim, recandidatar-se e manter-se no poder até 2036, mas, enfim, os acontecimentos mais recentes deram alguns sinais de que, eventualmente, de facto, esta possibilidade que a revisão constitucional permite de manutenção no poder até 2036 e isto deverá, eventualmente, ser o caminho se, pelo caminho, nada acontecer. Esta outra ocasiada de palavras é entre Vladimir Putin e Sergei Naryshkin, que o presidente russo humilhou numa reunião do Conselho de Segurança russo, em fevereiro, ainda antes da invasão. O diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira, o tal SVR, falava no pior cenário sobre Donetsk e Putin irritou-se enquanto o velho amigo dos tempos do KGB tremia, e isto à vista de todos na televisão. Professora Raquel Freire, a guerra na Ucrânia não está a correr bem à Rússia, Putin foi mal aconselhado, ou só lhe foi dito aquilo que ele queria ouvir e não aquilo que precisava de ouvir? Há relatos de desconforto entre os militares e também entre alguns dirigentes do Kremlin? De facto, a guerra não está a correr como previsto, e Vladimir Putin, apesar de repetidamente, quando vem a público, dizer que os planos mantêm-se e tudo está a decorrer de acordo com o que era esperado, na realidade podemos notar, incluindo no facto de ele ter afastado o diretor do Gabinete de Segurança Federal, no sentido em que, portanto, está em prisão domiciliária, daquilo que sabemos, e tem exatamente a ver com o facto da intelligence que foi passada, digamos assim, a Vladimir Putin, não corresponder àquilo que está a acontecer no terreno. Portanto, a guerra que se esperava fosse uma guerra rápida, não foi o que se passou, e, portanto, isso tem já gerado algumas fissuras no poder. E o facto de termos esta pessoa em prisão domiciliária é, parece-me, reconhecimento de que as coisas não estão a correr bem e de que é necessário, de alguma forma, encontrar culpados nesta questão. Também outras pessoas têm sido afastadas, o chefe da Guarda Nacional e outros membros também ligados às forças militares, e, portanto, tem havido aqui um esforço da parte de Putin de identificação de algumas vozes que se estão a tornar, de alguma forma, mais incómodas, exatamente pelo facto de as coisas não estarem a correr eventualmente, como seria previsto. Há outros conselheiros, digamos assim, mais políticos, que, de alguma forma, têm estado bastante silenciosos ou se têm tentado afastar, digamos assim, da narrativa que Putin tem vindo a tornar pública, que se tornou uma narrativa, de facto, bastante agressiva e bastante dura na forma como representa a própria Ucrânia e as suas exigências. E parece-me um exemplo interessante nesta matéria, há dois ou três dias, a Anatoly Chubais demitiu-se. Guerra traduzida na Rádio Observador. Contamos com a ajuda da Larissa Tovmazian. Vamos analisar a imprensa russa neste dia, 23 de março, quarta-feira. A coisa mais polémica que sabemos é que a Anatoly Chubais demite-se e deixa o país, juntamente com a sua família. E também há cerca de uns minutos foi visto ao pé de um multibanco na Turquia. E, portanto, foi uma pessoa sempre muito próxima de Vladimir Putin. Tinha um cargo relacionado com questões ambientais, portanto, era um enviado especial para as relações com as organizações internacionais, para o desenvolvimento sustentável. E demite-se, pensa-se que já estará fora da Rússia, e demite-se exatamente numa lógica de colidão com esta decisão de invasão da Ucrânia. E, portanto, em protesto, digamos assim, pela guerra e pelo facto de haver vozes de aconselhamento, digamos assim, que não foram efetivamente ouvidas. Andrei Cortonov também é um nome interessante a este nível. Ele está no Russian International Affairs Council. É uma voz muito presente, incluindo nos meios ocidentais. E já veio, de alguma forma, mostrar também o seu desconforto com a forma como as decisões estão a ser tomadas e como várias destas pessoas que faziam parte, digamos assim, do círculo de aconselhamento foram afastadas ou estão a ser afastadas. E, portanto, Vladimir Putin a decidir numa lógica mais isolada. Já percebemos que há desconforto. Vou aqui fazer uma pergunta e peço desde já desculpa se vou parecer muito frio na forma como vou colocar as coisas. Mas há, eu diria, três formas de derrubar tiranos. Podem ser assassinados, golpe de Estado, revolta popular. Perante aquilo que disse, alguma destas hipóteses pode acontecer agora ou a médio prazo na Rússia? A questão do assassinato é uma questão que vai estando presente e que não é novidade, digamos assim, em particular em regimes desta natureza, mas é difícil conseguir prever. A questão da revolta popular é uma questão muito interessante porque, de facto, nós vemos que há alguma preocupação no Kremlin com a possibilidade de algum movimento de oposição ao regime mais organizado. O ativista russo Alexei Navalny, opositor político de Vladimir Putin, foi condenado hoje por um tribunal da Rússia. Alex Navalny has been sentenced to additional jail time. Alexei Navalny, amegri, visage blafar, ecoute impassible l'énoncé de sa pena. E, portanto, todos estes movimentos têm sido reprimidos, suprimidos, silenciados. O caso de Navalny é um exemplo muito, muito claro. De qualquer maneira, não me parece que, a nível, digamos assim, deste possível movimento de oposição, dado o contexto de grande repressão que se vive na Rússia, de controle de informação, de que aqui já falamos, que tenha potencial para se organizar de forma a poder, efetivamente, fazer frente ao regime de Putin. a questão de um possível golpe de Estado, ou, eventualmente, se calhar até mais do que um golpe de Estado, porque Putin, de alguma forma, tentou blindar-se exatamente numa lógica, na forma como se relaciona com os militares, e, portanto, tenta afastar esta possibilidade dentro do possível, digamos assim, mas poderá acontecer aqui uma outra dinâmica que tem a ver com começar a haver alguma dissidência, começar estas fissuras, digamos assim, no poder, e se começarmos a assistir ao afastamento de algum destes nomes mais próximos de Vladimir Putin, que associamos claramente ao Kremlin, enfim, se se forem afastando e as suas vozes se tornarem mais críticas, podemos, eventualmente, criar aqui maiores desafios, digamos assim, ao poder forte e centralizado de Vladimir Putin. E, portanto, eu vejo com alguma dificuldade que, no curto prazo, possa, de facto, haver aqui uma alteração no regime vigente. Portanto, professora Raquel Freire, a queda de Putin até poderia ser possível, mas não para já. Eu diria que sim. De facto, há aqui vários elementos de alguma fragilidade, de algum incómodo, seja ao nível das elites políticas, ao nível das elites económicas e mesmo ao nível da sociedade civil, mas a capacidade de organização, de mobilização necessária para se dar o próximo passo, parece-me que não está ainda consolidada. Muito obrigado, Raquel Freire. Foi um prazer. Raquel Freire é investigadora do Centro de Estudos Sociais e professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Neste episódio, ouvimos um excerto da Guerra Traduzida, um podcast da Rádio Observador, do jornalista Miguel Cordeiro, em que traduzimos o que é dito por estes dias na imprensa russa e ucraniana. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.